Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico. Olá, aluno do Universo do Mecânico. Bem-vindo a mais uma aula técnica comigo, professor Escopino, sobre GM Spin, aqui no seu MEC. Hoje, nossa aula de número 16, sensor de oxigênio 2, ou seja, sensor de oxigênio pós-catalizador. Nossa telinha de introdução. Se já vimos o sensor pré-catalizador, som da λ1 ou antes do catalizador, agora é a vez de vermos o quê? O sensor que mede a quantidade de oxigênio na tubulação de escape após o conversor catalítico. Vamos agora conhecer mais detalhes sobre GM Spin 1.8 Flex, sensor λ, ou sensor de oxigênio pós-catalizador. Na telinha, já o veículo do nosso treinamento, a GM Spin 1.8 Flex, e aqui na diagramação elétrica, já vai aparecer λ1 e 2 com asterisco. Com o sistema Delphi Mutec N18, então abordaremos hoje o sensor 2, som da λ2. Telinha de localização não aparece no compartimento do motor, porque não está no motor em si, está na tubulação de escapamento. Então, sua visualização é possível pela parte inferior da spin, logo após o catalizador. E ainda, ela tem a temperatura aquecida, porque está muito perto do catalizador, e isso facilita o funcionamento do sensor λ. Então temos o sensor pós, montado na tubulação de escape, logo depois do catalizador. Vamos ver uma foto da peça montada. Observem a ilustração, a imagem, mostrando a sonda λ na tubulação de escape. Vejam, o tubo descendo do motor, e o sensor λ pós-catalizador, parafusado, rosqueado ali, logo depois do catalizador. O que é esse sensor? É o sensor que consegue identificar a quantidade de combustível, a quantidade de oxigênio, mistura rica, mistura pobre, comparando com o ar que está no escapamento, com o ar externo. Então, o sonda λ é um comparador. Ele faz o quê? Compara o teor constante do ar externo, de 19% e 21% de oxigênio, com o oxigênio variável na tubulação de escape. Faz um DDP, uma diferença de potencial, gerando o sinal elétrico. Com detalhe, ele está depois do catalizador. Obviamente, acontece o quê com isso? Ah, de acordo com as conversões executadas, efetuadas pelo catalizador, né? O conversor catalítico, teremos maior ou menor quantidade de oxigênio, né? Isso vai facilitar o objetivo do sensor 2, é melhorar o funcionamento do catalizador. Veja agora na tela dele, né? O catalizador. Ah, escopino, já é incorporado ao coletor? É uma peça só. Olha, observem, ó. Temos o coletor de escape já grudado. É peça única no catalizador. E aí temos os orifícios, né? Da sonda λ pré e a sonda λ pós-catalizador. Como que ele funciona? Assim que está aquecido, o sensor EGO, né? Ou sonda λ2, gera um sinal de baixa intensidade em tensão elétrica. Ele gera volt, tensão elétrica. A diferença na sonda 2 é que temos uma variação bem mais lenta que o sinal da sonda 1. Com uma frequência muito maior embaixo do sinal elétrico. Então, a sonda 1 oscila rapidamente entre Rick e Bob. A sonda 2 é bem mais lenta porque a variação é menor. Ela está depois do conversor catalítico, tá? E o sinal dela geralmente é bem baixinho, tá? Telinha do scanner. A leitura. Observem agora, sonda SO2, estão lembrados? Sonda S, sensor, O2, oxigênio, né? Sensor, sonda de oxigênio. Ou sonda, sensor de oxigênio. Aí não está dizendo se é sonda 1 ou se é sonda 2, tá? E aí lá, olhem entre parênteses. B1, S2. B1 é banco 1. Se fosse um motor V, né? Teríamos banco 1, banco 2. V6, V8, V12, V10, né? Aqui não. É quatro cilindros em linha. Sempre é B1. E o S2? Sensor pós-catalizador. A sonda 2. Olha o sinal. 80 milivolts. Quanto dá 80 milivolts? 0,08 volts. Ela trabalha muito mais ali, ó, na faixa de pobre, tá? Vamos à leitura. Na tela da leitura via scanner, veremos o fechamento do circuito de aquecimento da sonda 2. E sua variação de sinal elétrico. Que fica muito próximo entre valores de baixa tensão. Entre 0 a 0,4 volts. Quais as ligações da sonda 2? Ah, ela também de quatro fios? Também é de quatro fios. Quais ligações? Vamos lá. São quatro terminais, sendo Pino 1 ao B52 da ECU, massa. Pino 2 ao F28, positivo. Ambos são da resistência de aquecimento. Pino 3 ao B10 da ECU, aterramento de sinal. Pino 4 ao B3 da ECU, sinal de resposta do sensor. E quais testes podemos executar na sonda lambda 2? O sinal de resposta deve estar com o motor aquecido oscilando entre 0 volt a 0,4. Raramente ele vai dar picos para a mistura rica. Porque ele está depois do catalisador. E também dá para medir a resistência de aquecimento. Cerca de 6 ohms os dois fios da resistência. Dica, a sonda lambda 2 serve, tecnicamente, para melhorar e preservar. Vou repetir. Serve para melhorar e para preservar o funcionamento do catalisador. Inclusive, é por esse sinal que a ECU chega a gerar um sinal de falha no próprio catalisador ou na própria sonda 2. Pegaram carros que você passa o scanner na leitura de falhas. Ele acusa. Falha no catalisador? Ué. Como que o módulo sabe que o catalisador está ruim? Pela variação de sinal da sonda lambda 2. Captaram a informação? Entenderam melhor? Muito bem. Então, chegamos ao final de mais uma aula técnica aqui no seu universo do mecânico. Obrigado por nos acompanhar e divulgar no nosso canal no YouTube como o MECOficial. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Agora, você também pode enviar suas sugestões de temas, de aulas e de vidas técnicas direto para a nossa equipe. Aproveite. É grátis. E aí E aí E aí E aí E aí